Portal Forrozão do Madeira Mais um do repertório novo, meu filho Flutuante, laranjielo, pequeno, lava Galera de Rondô, hein, curtindo com a gente Vem com as motos, vamo-se embora Eita, lasqueira, meu filho Sucesso A máquina grava, hein 5 mil Essa menina é puro, talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, que tá enlouquecendo Essa menina é puro, talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, que tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Mina gostosa, ela bota, ela encosta, rebola, não fica anita Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Cuida pra sentar Cuida pra sentar Cuida pra sentar Essa menina é puro, talento, descendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar E aí? Mina gostosa, ela bota, ela encosta, rebola, não fica anita Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Rocha bebê Hoje eu só quero você A noite toda bebê A noite toda Hoje eu só quero você Se bora Se bora Se bora Se bora que não reaperta o novo No maio dos mil e vinte e dois É tudo nóis Portal Vozão do Madeira Portal Vozão do Madeira Tô me sentindo carente Nunca mais me ligou Ai, que saudade da gente No quarto botando o ferro Saudade da cunha da malvada Da cita da malvada Gostozinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Começa a querer de marra Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Começa a nada e perigosa Hoje o vídeo é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Começa a querer de marra No objetivo você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Começa a nada e perigosa Hoje o vídeo é bom demais Se bora meu filho Tá curtindo a máquina vivo Mais dois mil e vinte e dois Você nunca mais me ligou Ai, que saudade da gente Do quarto botando o ferro Saudade da cita da malvada Da cica da malvada Tostosinha demais Saudade da sua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai Bota vai assim comigo Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Começa a querer de marra No objetivo você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Começa a olhar de perigosa Hoje o vídeo é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Começa a querer de marrer No objetivo você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Começa a olhar de perigosa Hoje o vídeo é bom demais Pontão Variana Portal Forrozão do Madeira Tudo começou assim, como a festa de forró Ela estava sozinha, eu também estava só O cantor mandou alô Eu achei que eu sou Tem um barracinho, é hoje que eu vou Pegar os braços dela e dançar bem coladinho Sa, sa, sapadinho, ta, sa, sapadinho A minha perna juta dela dançando bem coladinho Sa, sa, sapadinho, ta, sa, sapadinho Dança desse jeito, imagina acima de mim Sa, sa, sapadinho, ta, sa, sapadinho A minha perna juta dela dançando bem coladinho Sa, sa, sapadinho, ta, sa, sapadinho E dançando é desse jeito, imagina esse imagino Tudo começou assim, como a festa de forró Ela estava sozinha, eu também estava só O cantor mandou alô O cantor mandou alô Eu achei que eu sou Pela pra mim É hoje que eu vou Pegar os braços dela e dançar bem coladinho Sa, sa, sapadinho, ta, sa, sapadinho A minha perna juta dela dançando bem coladinho Sa, sa, sapadinho, ta, sa, sapadinho Se dançando é desse jeito, imagina acima de mim Sa, sa, sapadinho Eita, toca no vale, meu filho Sucesso Sa, sa, sapadinho Sa, sa, sapadinho Se dançando é desse jeito, imagina acima de mim E o parceiro Eulio Ferreira também Da Equipadrocina Máquina É tudo nóis Então se bora, se bora O safadinho Portal do Rosão do Madeira Me feel like I've been locked out of heaven For too long For too long Américo Show A máquina forrageira do Brasil Tá com sinal máquina ao vivo Diga o que o sucesso vem Vem pra cá, fugir Vem pra cá, vai lá o meu foco Eu quero ver você dançar Vem pra cá, fugir Vem pra cá, vai lá o meu foco Eu quero ver você dançar Boa demais Boa demais A noite inteira Eu e você Sinto você Boa demais Boa demais A noite inteira Eu e você Só eu e você Cause you make me feel like I've been locked out of heaven Só eu e você Você What do you love What do you love Taco de na máquina ao vivo Maio de 2022 Se ligando o reperto é o novo perfil Vem pra cá, fugir Vem pra cá, vai lá o meu foco Vem pra cá, vai lá o meu foco Só eu e você Só eu e você So eu e você Oi! Stopa se inscreva! Você me faz sentir como Eu tenho que ir para o céu Ou para o amor Ou para o amor Portal Forrozão do Madeira De um montante do mato quer fazer amor Ai amor, ai amor De um montante do mato quer fazer amor Ai amor, ai amor Vem com o G.S.A. Vibe! Sucesso! É pra todo mundo meu filho Atualizou com força menino Essa novinha é uma loucura Ela é sem frescura Ninguém te segura Baixa o selvagem Sua tara é niveuada Ela quer dar um rolê Ela é volta pra morrer Baixa o selvagem Sua tara é niveuada Ela quer dar um rolê Ela é volta pra morrer E no montante do mato quer fazer amor Ai amor, ai amor E no montante do mato quer fazer amor Ai amor, ai amor Ta-se ai amor E no montante do mato quer fazer amor Eu não sei o que foi Eu não sei o que foi O que foi Ela quer dar um rolê, ela volta pra morrer Mas tem selvagem, sua tarefa é me bevarde Ela quer dar um rolê, ela volta pra morrer E no montagem do mato quer fazer amor Ai amor, ai amor E no montagem do mato quer fazer amor Ai amor, ai amor E no montagem do mato quer fazer amor Ai amor, ai amor Vamos cima do meu fim! Portal Forrozão do Madeira Roupo de sucesso meu filho Meu parceiro Alex Brito, Alex da Coutinho da Máquina Patrocinando com o GG Salas de Rodonha Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu, pra te estopiar De tanto que eu te quero Cê não vai notar Tanta obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu, pra te estopiar De tanto que eu te quero Cê não vai notar Tanta obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Estou me cercando, eu sei Tô apaixonado por ti Vem que não me amas, meu bem Mas pra te estopiar Eu fiz um fake Fiz um fake amor Bota nas cabeça, meu filho Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fake amor pra tu, pra te estopiar De tanto que eu te quero Cê não vai notar Eu tô obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu, pra te estopiar Cê não vai notar Tanta obsessão Fiz um fake amor 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 Você pode provar milhões de beijos E sei que você vai lembrar de mim É sempre que o outro te toca Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Nas noites frias, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar nos versos tristes de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Eita, sucesso meu filho Ela chegou juntinho Enxador com enxador É assim no interior Ela chegou juntinho Enxador com enxador É assim no interior Eu te ensino assim Pegue na minha mão Se joga bem fácil Se joga bem fácil No bacão Enxador com enxador É assim no interior É assim no interior Ela chegou juntinho Enxador com enxador É assim no interior Eu te ensino assim Eu te ensino assim Pegue na minha mão Se joga bem fácil No bate, bate, beiradão Eu te ensino assim Pegue na minha mão Se joga bem fácil No bate, bate, beiradão Vai! Bate, bate, bate Sinta o seu poninho aí ó Cibão, cibão, cibão Bate, bate, bate Portal Forrozão do Madeira